E tudo depende de como você enxerga a mesma coisa. Quando eu fui despejado, eu gosto desse termo porque é o termo verdadeiro. Nós vamos agora solicitar à equipe Avante que indique um membro da sua equipe, que você vai ceder para a equipe Up. Eu indico o Rodrigo Solano. Então, Rodrigo, peço que você então se dirija à sua nova equipe. O apresentador perguntou quem vocês querem mandar embora para outra equipe. Escolha um. E eu fui o escolhido. Então, para eles que estavam na equipe, o pior é eu. Quem você acha que deve ir para lá para ajudar a equipe Flash? Solano. Solano. Karine. Solano. Pode ser Solano. Solano. Então, Solano, passa para lá. Isso. Então, a situação tinha duas visões. Uma visão era pontualmente do despejo. Pô, eles me acham o pior. Então, eu devo ser o pior mesmo ou alguma coisa assim. E, para mim, nas duas oportunidades veio como, tipo assim, uma última chance, sabe? Porque a partir do momento que eu sou mandado embora da minha equipe e vou para outra, se eu não fizer nada de diferente, para o apresentador, para quem está conduzindo aquela história ali, ele vai pensar, é, realmente ele não faz diferença. Então, essas duas situações não vieram de maneira triste para mim, sabe? Eu não fraquejei com essa situação. Me deu um gás muito maior. Tipo assim, caramba, essa é a hora que eu tenho de detonar. Tudo que eu não fiz até agora, eu tenho que fazer neste momento. Porque é o momento da aprovação. Eu tenho que provar que eu mereço, que eu sou competente, que vale a pena. E, não coincidentemente, foram as duas vezes que, pessoalmente, né, particularmente, eu tive esse reconhecimento pessoal de ter dado a ideia que fez a equipe ganhar. Houve também o processo da passagem do Solano. Mais uma vez, você teve uma ideia que levou a tua equipe à vitória. Então, assim, eu acho que é meio que aquela do copo meio cheio, meio vazio, sabe? É isso mesmo. A pancada veio igual. Eu posso levar a pancada e cair com a pancada. Posso levar a pancada e dizer, cara, ou eu contrataco agora ou não tenho o que fazer. Vocês tiveram uma boa ideia. Foi o Rodrigo que teve essa iniciativa. Tão positiva que a Nestlé vai adotar essa iniciativa para as próximas ações promocionais de Dolce Gusto. É isso. É a ação criativa, competente. Vocês foram profissionais. O Rodrigo traga de parabéns. Era garantia de sucesso? Claro que não. Eu podia estar errado. Mas eu acho que a forma que você encara a situação faz muita diferença também. As próximas pessoas. Vai. Obrigado.